O que você tem pelo nosso povo? Quero agradecer mais uma vez ao deputado Manassés, ao deputado Alain Castro, também por ter contribuído tanto pela saúde do município, e ao João Carlos Bacelar, gente. Eu também, prefeito, tenho essa vontade de me expressar porque em 2014, em 2014, eu na pasta de secretário, estávamos em Brasília, no Ministério, brigando por essas escolas, essa que está aí cerca de 40% lá no trigo de Capanema concorrida, a que vai começar, que já foi licitada, provavelmente próximo ao de Zé, de 12 salas, e esta, que V. Exª vai estar entregando à população maraguipana, em especial à população de Guapira e região, aquela maravilha de 12 salas, o posto de saúde para aquela comunidade, e uma quadra coberta, também pensando no social e no esporte de Maraguipo. E este homem aí, este deputado, nós sabemos que o brasileiro tem o sangue do futebol na via, mas este deputado, também conosco, prefeita, lembra, em 2014, abriu mão de assistir o jogo da seleção, vai estar lá no Ministério, brigando, para que finalizasse o empenho destas obras, que foram várias, mas que já está sendo entregue à população maraguipana. por isso que eu quero registrar o meu respeito, minha admiração por este deputado, que tanto tem feito para o nosso município, o deputado João Carlos Bacelau, João. Me desculpem as pessoas da que eu não não registrei, mas tenho a certeza que está em nossos corações, o tempo é muito curto, tenho a certeza disso, mas quero mais uma vez aqui pedir proteção a toda a população maraguipana, pedir a nossos pares que deixemos as questões políticas partidárias para a hora da política partidária, mas que voltemos o pensamento para a população de Maraguipo, porque somos três vereadores juntos, juntos somos mais fortes, juntos com a prefeita, ela se torna mais forte ainda, e juntos vocês terão e darão oportunidade a si mesmo de conhecer a luta dessa guerreira pelo bem maior do nosso município. No mais, quero deixar meu abraço, que Deus abençoe a todos, obrigado a presença de todos, e que Jesus abençoe a toda a população maraguipana, e fique com Deus. Aplausos 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 Aplausos